Não? Quem foi que pediu fazer a pergunta? É muita informação pra pouco tempo. O cavaleiro do Afocalipse. Eu vou fazer tudo aqui uma simples. Quando é que você vai nos dar uma nova palestra pra falar tudo que você não foi a bordar? Muito bem, agradeço essa pergunta, mas... Deixa eu te falar, não sei. Eu tô começando uma pesquisa agora sobre o discurso dos algoritmos do Estado, entendeu? E eu vou concluir o ano que vem, é uma pesquisa financiada pela FAPESP. Então é curioso que existia uma coisa que chamava estudos de software sério. Estudos de software eram estudos das implicações econômicas, sociais e culturais do software. Esse estudo tinha, por exemplo, um grande pesquisador chamado Lev Manovich, que escreveu os softwares comandam a sociedade. É, software takes command. Por causa da presença dele generalizada. Só que os estudos de software, curiosamente, eu tô fazendo um levantamento, eles param com o estudo de software. E a partir dos anos 2000 e pouco, 2009, não sei se tem a ver com a mudança do PageRank, dos algoritmos mesmo do Google, começa a explodir o estudo dos chamados, já te passo, sistema algorítmico. E aí os estudos de algoritmos hoje, não na área de computação, porque na área de computação ela sempre foi crescente, e hoje é bem crescente, mas não é uma coisa nova, né? É óbvio, mas nas áreas de ciências sociais, econômicas e políticas, explodiu. Mas eu não entendi ainda por que os caras não estudavam o software, eles estudam algoritmo, algoritmão. Eu não entendi por que essa predileção pelo modelo. Porque o algoritmo é um modelo, né? Modelagem matemática. Então, eu não entendi. E quando eu entendi, eu volto e falo. Fala aí. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Essas duas tipos de SI, a minha pergunta seria em relação à resposta que as nossas leis têm hoje para algumas intervenções tecnológicas que impactam na nossa sociedade. Recentemente a gente teve o caso da Tesla nos Estados Unidos, provavelmente você ficou sabendo, com certeza, em que o carro sofreu um acidente e tal, tudo mais, toda aquela coisa de guiar, quem é que vai responder por isso e tal, tudo mais. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma jurisprudência muito mais forte do que aqui. Então eles têm uma resposta natural, jurídica, muito mais rápida do que a nossa. E uma adequação muito mais rápida à sociedade e às necessidades da sociedade. Ao seu ver, como é que você vê esse processo no Brasil, se encaminhando, com relação às tecnologias que ainda não são cobertas pela lei? Como é que você vê que isso vai se dar? Você acha que talvez através da própria jurisprudência mesmo? Ou vai ter que ter alguma coisa aqui na minha mente, em forma geral? Boa. Posso falar, né? Eu acho que é assim, esses sistemas algorítmicos que eu considero já no campo meio da inteligência artificial, é que inteligência artificial é um nome muito gigante, né? Mas esses sistemas, eles precisariam ter um certo regulamento por causa do impacto que ele tem. Eu não estou muito preocupado com o algoritmo que monta, opera a caldeira da siderurgia. Isso aí não tem relevância social, tem relevância econômica. Mas eu não acho que eu tenha que regulamentar como vai ser desenvolvido. Agora, insisto nisso, algo que vai ser usado pelo Estado tem que ter regras. O que vai interferir na vida das pessoas tem que ter regras. Como, por exemplo, o carro não é estatal, mas se ele for um carro operado por algoritmo, ele tem que ter regra de como isso é desenvolvido. Alguns cuidados que têm que ser tomados, que a experiência já nos... Tem que ter um tipo também de resposta incidente, porque você não vai conseguir saber de tudo. E você tem que tratar isso menos como crime e mais como adequação do aprendizado que a sociedade tem em relação àquela tecnologia. No Estados Unidos, no Brasil, mesmo lá, é muito difícil isso. Porque tem uma postura antitecnológica, que é de você fazer um regramento que, na verdade, torna impossível você trabalhar a tecnologia. Mas também tem uma postura que é completamente absurda, que é achar que você pode entregar só para as corporações. Que as corporações são neutras. A corporação não é neutra. Ela vai mandar o desenvolvedor dela fazer o algoritmo que ela quer. Ela vai mandar o... Ela vai fazer o que ela interessa. E muitas vezes o interesse dela não é o interesse da sociedade. Por isso que tem que ter regulamento. Aí é que está. No Brasil, a gente tem muita dificuldade. Que o nosso congresso atua... Talvez em outros países também. Mas aqui eu sinto que é muito mais espetacularista. É assim... Você lembra que a provação... No Brasil, por exemplo... Você fazer um protesto de negação de serviço sem invadir a máquina de ninguém. Eu distribuo aqui uma extensão que a gente põe no browser e que achona uma rotina que fica varrendo o servidor lá. E você põe o que você quer. Você está sendo chamado a fazer um protesto. É como se a gente for na frente da prefeitura juntar cinco mil caras e deixar ninguém entrar e sair. Se eu for na frente da prefeitura e fizer isso, não é crime. É liberdade de manifestação garantida pela nossa Constituição. Se eu fizer... Eu não estou falando de máquina zumbi. Eu não estou falando de tomar o Windows das pessoas. Não estou falando isso. Eu estou falando de cada um voluntariamente, livremente, instalou isso no seu browser e nós fizemos um protesto de negação de serviço contra os caras das lojas que apoiam a quem que não se deve falar o nome. Estou dando um exemplo. Se eu fizer isso... Estou brincando. Se eu fizer isso... Isso aqui no Brasil é crime. É crime. É crime chamado DDOS. É crime no Brasil. Por que é crime? Porque é crime. Porque está derrubando o site. Mas será que é crime? Estou perguntando. Eu não tenho... Eu posso fazer uma manifestação na greve e parar uma fábrica. Eu não vou trabalhar. Eu posso fazer... Não é crime. Mas se eu fizer uma coisa voluntária, nós aqui é crime. Eu não acho. Mas virou. Porque roubar o computador da Carolina Dickmann... Não. Foi. Não foi das fotos, não. Foi um outro. Foi a lei... Da do DDOS, então não é Carolina Dickmann. É uma menina que... Uma atriz... Ela não sabia fazer absolutamente nada no computador e entregou para um técnico. É a Carolina Dickmann. Aí o cara não foi pela internet, hackeou. Não. Ele foi lá e copiou as fotos e botou na internet. E aí a lei é contra hackeamento. Mas peraí. O cara... Ou é o técnico que tomou a máquina. Aí botaram a lei Carolina Dickmann que tem o protesto de... Que proíbe qualquer tipo de ação de negação de serviço. Eu acho que tornar... Invadir a máquina de alguém é crime. Minha opinião. É crime. Porque você não me autorizou a entrar na tua máquina. Eles não conseguem escrever essa lei. Eles escrevendo tudo. Menos isso. Eles não conseguem escrever. Então eu tenho medo desse tipo de congresso. E eu acho que a gente tem que popularizar essa discussão. Para que as pessoas possam entender. Por exemplo. Vou fazer uma pergunta aqui na boa. Aqui porque eu... Quem aqui é contra o anonimato na internet? Não. Pode levantar a mão que é contra. Então vamos perguntar. Isso é contra. Isso é contra. Quem é a favor do anonimato na internet? Quem não tem isso? A favor. Eu também sou a favor. Sou a favor. Sou a favor por quê? Porque é uma rede cibernética. Ninguém é anônimo na internet. É pseudo-anônimo. Pseudo-anônimo. Eu sou anônimo para o Joãozinho do meu lado. Mas para as corporações eu não sou anônimo. Todo mundo sabe disso. Para eu ser anônimo eu tenho que usar Tor. Nem Tor hoje. Você usa e todo mundo sabe o que você está usando. Você tem que usar a proxy. Você tem que se esconder. Eu fui um dos caras que ajudou a fazer as praças digitais de São Paulo. Acesso livre por wi-fi em 120 praças. Você chegará. O celular chegava, né? Chegava antes do atual. Foi uma data que fez. O atual prefeito ele deixou. E eu não sei se todas as praças assim. Você chegava na praça. Apareceu o sinal aberto. Aí você se conectava e navegava. Aí chamaram. Quem foi o porra que fez esse... Desculpa, eu falei isso. Quem foi o cara que fez esse projeto? Aí foi aquele cara lá. Me chamaram lá no Ministério do Povo e falaram assim. E os ataques que vão ocorrer? Pedofilia? Eu falei, ah, pedofilia não vai ocorrer ali. Como não? Eu falei, não, pedofilia é um ato físico. Eu preciso pegar criança. Pedofilia ocorre, né? Ah, acontece nas igrejas, nos clubes, nas famílias. Menos na internet. Cara, vou melhorar a minha questão. E a pornografia infantil? Eu falei, ah, bom. Aí sim. Mas eu duvido que o cara vai na praça fazer pornografia infantil. Ah, vou processar o prefeito. O fato é o seguinte. Você ouviu falar que alguém morreu por causa das praças digitais de São Paulo? Significa que ninguém morreu. Significa que não aconteceu nada. Dois anos de praça digital sem ter que se... Autenticar. Não aconteceu nada. Podia ter acontecido? Podia. Como aconteceu com autenticações mil durante esses dois anos, deve ter acontecido barbaridades na internet. Mas não foi na praça digital. E os bancos falavam, vamos atacar a gente. Eu falava, cara, quem que é o teu engenheiro de segurança aí? Ah, o fulaninho. Traz o fulaninho aqui. Cara, você acha que alguém vai atacar o Bradesco de uma praça digital? Com aquela conexão de 112? Na hora que ele entra no servidor do Bradesco, o servidor do Bradesco sabe que tem alguém entrando. Ele tem que se esconder. Tem que apagar a trilha. Ele lá na praça digital. Não, mas você pensa que os caras não vêm. Você pensa que os caras não vêm pra cima de você? Eles vêm pra cima de você. Com essa tônica e tal. Só que tem um problema. A rede cibernética não é a expressão. Cibernética é a ciência da comunicação e do controle. Na rede, quando eu vou me comunicar com a máquina dele ou com a dele, o que que acontece? As duas máquinas são inequívocas na rede. Porque senão a informação iria pra outro lugar. Ah, professor, mas é... Eu me comunicando com ele, eu ponho um cara no meio e roubo a... Ah, mas você tá fazendo rápido. É outro papo. Eu tô falando o seguinte. Pra duas máquinas interagirem na rede, elas têm que ter posições inequívocas. E aí que tá. O rastro digital, se você acabar com o anonimato, você vincula a tua identidade civil ao rastro digital. E nós estamos perdidos. Eu fui contra uma parte do marco civil. Eu não vou nem falar. Teve uns colegas meus da Bahia, que eram a favor. Eles eram a favor de guarda de lobes. Falei, tudo que se guarda tem problema. Vaza. Claro. Vaza dados da NSA, gente. Você acha que não vai vazar do teu banquinho de dados? Bom, não precisa acreditar no que eu tô falando, mas eu penso assim. Aí o que aconteceu? Eu falava assim, vocês estão criando uma lei. Essa parte do marco civil é ruim, no meu modo de ver, que manda guardar dado. IP, IP, IP. Com o IP V6, versão 6, se vocês já estão estudando isso e estão usando, você sabe o seguinte. Não tem o menor sentido você ficar fazendo NAT, não sei o que, porque você vai ter milhares de IPs à disposição da tua geladeira, do teu sapato com chip. Tudo. Então, tudo. Você não vai precisar ficar mudando de IP. Então, na verdade, os IPs são quase que IPs fixos. Na prática, são IPs fixos. No mundo do IP fixo, na minha geladeira inteligente, na hora que eu comprar uma cerveja, eles sabem que é a minha geladeira. Então, na verdade, eu tenho que evitar que o IP fixo tenha uma relação direta com a minha identidade civil. Porque é um mundo totalitário. Tudo que eu fizer tá registrado. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, eu tenho medo dessas... Respondendo... Acho que eu nem respondi o que ele falou, mas... Eu respondo sim. Essa pergunta da legislação brasileira, eu digo a você, não é. Eu não acredito... A gente tem que jogar pra que os caras que entendem de computação, pra que o pessoal que estuda isso, popularizar isso, pras lideranças, para que as pessoas que também são pessoas como... Entendam essa questão, porque senão, aqueles deputados agem em função de lobby, agem em função de aparecer na televisão, fazem índices tapafúrdias. Tinha uma lei agora, a gente conseguiu barrar o comitê gestor nesse ponto, cara. É uma luta... A gente conseguiu barrar a lei contra o fake news. Ah, então vocês são a favor de mentira na internet? Claro que não. Uma mentira tem o tempo todo. Antes da eleição do Trump. E por que que eles estão interessados... Tinha uma lei lá em fake news que dizia o seguinte. Pega, eu acho que quatro anos de prisão, ou seis, que dava pena de prisão e não detenção. Quem divulgasse informações incompletas? Foi um deputado que escreveu. Agora eu pergunto a você, o que que é uma informação incompletas? Aí você fala, não, o cara tá bem intencionado. Será? Eu começo a desconfiar que não pode ter gente tão burra assim. Eu acho que tem já uma... Não, eu tô começando a ficar um caráter magoado, assim, achando... Não, quando o cara fala uma bobagem, eu já começo a falar... Acho que ele tá falando de maldade. Eu já comecei a achar. Teve um aluno, eu tava dando uma aula lá, na Federal do ABC, eu sou professor da Universidade Federal do ABC. Tava dando uma aula, sei lá porque eu falei do negócio do...